Na Band, imagens de todos os aparelhos no ginásio de Stuttgart, na Alemanha. Você tem aí a trave de equilíbrio neste instante com a Yulia Lodzeko da Rússia. A Jade Barbosa, nas paralelas assimétricas, a nota dela foi 15.250, né? Se classificando, 15.250. Vamos aguardar a nota da Jade Barbosa na apresentação. Hoje é que está valendo, né? Claro, só para a gente ter uma noção. Vale como referência, evidentemente. A gente vai torcer e é uma boa nota. Se for para essa nota de hoje, se ela obtiver essa mesma nota da classificação, vai ser uma boa nota. Que nós esperamos seja superior. A Nestor teve 15.225 nas paralelas. 15.225. Você está vendo aí a trave de equilíbrio? Com a russa, Yulia Lodzeko. E aí o mortal para frente, apoiado numa só dos pés, seguido de um mortal lateral. E aí o telespectador, aos poucos, vai elegendo o seu estilo de ginasta, né? Tem aquelas mais longe linhas como essa, como a Yulia. E ela sai de um duplo twist grupado, uma saída bastante difícil. E aí